Bom, Fernando, muito obrigada pelas suas colocações, eu acho que essa introdução foi bastante interessante, que você trouxe, falando aí um pouco de cada coisa, acredito que todo mundo parou para pensar em muitos pontos que você colocou, e aí eu queria então chamar aqui o Alan e a Erika para a gente começar a explorar um pouco isso que você trouxe dentro da nossa realidade na Embrapi, né? Então, queria ouvir de vocês aí, Alan e a Erika, para a gente começar esse bate-papo, como é que vocês estão vendo essas coisas, né? Essas questões que o Fernando colocou, e como que é para vocês no dia a dia que vocês estão na Embrapi, né? Qual que é o sentido que vocês percebem nessas colocações aí do Fernando? Fala para a gente quais são os desafios que vocês têm enfrentado aí. Bem, para mim é bem desafiador, né? Principalmente a parte de autonomia e pensamento inovativo, isso a gente vai adquirindo com o dia a dia, com os desafios mesmo, né? A demanda de trabalho e a equipe que a gente está inserindo. É bem interessante. É, verdade. Boa noite, pessoal. Prazer. Boa noite. Eu acho que, para mim, eu até tinha comentado com a Nayara antes, a coisa mais difícil para mim foi como é levado no ambiente industrial e como é levado no ambiente acadêmico. Essa transição, para mim, foi estranha, de sair do ambiente industrial e entrar no acadêmico, porque o ritmo de trabalho é um pouco diferente, as pessoas, às vezes, pensam de outras formas, que a gente precisa ser mais criativo, mais proativo. Quando as coisas dão errado, a resolução é diferente. Então, foi um desafio constante para a gente, mas é bom, é ótimo. Estou me divertindo, estou aprendendo muito, inclusive. Sim, eu acredito que agrega muito mesmo. Pode continuar com o canal. Imagina. Uma coisa que a gente tem tentado fazer, acho que é importante a gente esclarecer também um pouco, para vocês irem falando sobre essa experiência de vocês. Dentro da Embrapi, a gente tem o nosso programa de desenvolvimento, né, em PDI, né, que seria Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. E aí, a partir desse ano, a gente fez a adesão a esse programa de capacitação 4.0. Então, o que seria isso, né? A gente fala muito. O programa de capacitação 4.0 foi um formato, né, que foi engendrado ali pelo Senai. E ele é parte do pressuposto que é importante que a gente estimule, dentro dos nossos alunos, né, que estão sendo pesquisadores, pesquisadores, o desenvolvimento dessas soft skills que o Fernando Tanto falou aí para a gente. E aí, eles têm um hall, né, de 10 competências, entre elas, né, inteligência socioemocional, a questão de você se comunicar, liderança, enfim, outras tantas, né, que são comentadas. E aí, a ideia desse programa é que os nossos alunos que estão na Embrapi, eles possam, ao longo de 12 meses, poder ter essa conscientização, né? Então, é muito interessante quando a gente fala assim, ah, mas vocês fazem atividades de desenvolvimento de soft skills? Não. Na verdade, qual que é a ideia? A ideia é que o dia a dia proporcione a conscientização dos alunos de que aquela atividade que eles estão fazendo no laboratório, né, tudo aquilo que eles executam, eles estão desenvolvendo essas soft skills ali no dia a dia, né, com essas atividades práticas mesmo. E, assim, o nosso papel dentro desse programa é colaborar exatamente para que haja essa consciência. Então, eu queria perguntar para você, Alan, e para a Erika, como é que está esse processo de conscientização? Comenta um pouco para o pessoal, assim, foi muito complicado, foi estranho, né, quando a gente fez essa proposta? Como é que vocês estão vendo esse período que vocês estão participando? Bom, eu acho que, na verdade, foi estranho, porque dentro do programa, a gente está trabalhando algumas soft skills que eu acho que eu realmente não tinha. O que é interessante, principalmente a parte da liderança, aquela parte onde eu dou a minha opinião sem realmente pensar se aquela opinião é bem-vinda ou não naquela hora. No começo, eu tinha um certo receio de propor ideias para a minha orientadora durante o projeto, e isso vem sendo conversado desde o começo do projeto, e hoje já você vê que, ok, talvez a mudança não seja tão drástica assim, mas ela é constante, ela vem acontecendo durante o projeto, e se isso tivesse sido feito comigo antes, quando eu entrei na indústria, uns nove anos atrás, pô, acho que hoje eu seria outro profissional, é uma coisa que, para mim, está sendo realmente muito bom, eu tenho gostado bastante, tenho tentado aproveitar o máximo que eu posso. Bem, no meu caso, eu trabalhei no departamento pessoal, e o meu gestor me ingestava um pouco, então, às vezes, tinha momentos que eu precisaria desenvolver mais a minha autonomia, mas, por um plano de trabalho dele, eu era meio que podada. Trabalhei e desenvolvi essa minha, meu desenvolvimento profissional durante oito anos nessa contabilidade no departamento pessoal, e quando eu fui para a Embrapi, que eu já tenho essa liberdade trabalhada, a gente tem aquele impacto, né? Então, eu sou bem desafiada nisso, e às vezes, às vezes não, a gente acaba percebendo isso como ser humano, que aquilo que você achava que estava bem desenvolvido, opa, está meio, né, meia boca, e você percebe, tem a noção daquilo que você ainda não desenvolveu, e aquilo que você está ok, estou no caminho certo. Então, acho que ter essa experiência de trabalho na iniciativa privada e trabalho na universidade, desenvolvendo nossos soft skills, é muito enriquecedor. Mas, assim, dá um frio na barriga sempre. Um medinho, uma angústia de estar, se está desenvolvendo ou não, peraí, como é que está? E aí, entra o papel dos nossos tutores, né, nessa orientação, e nesse, opa, vamos com calma, está bem, vamos melhorar tal coisa. É muito bom, eu estou gostando bastante. Bom, a Ana Souza colocou aqui no chat, né, um questionamento, eu queria explorar, então, mais esse lado aí com vocês. No seguinte sentido, ela falou assim, poxa, eu queria saber realmente mais um pouco sobre essa questão da diferença entre academia e empresa. O Fernando comentou, e lógico, a gente sabe, né, gente, que pensando em empresa, tem um rol. Desde aquela empresa que está lá no top, né, que pensa nessa questão de um RH estratégico, né, que tem já outros pegas, né, até aquela empresa que, na verdade, ainda tem as práticas mais tradicionais, né, dentro do tão chamado RH, né, que o Fernando falou, e eu gostei muito dessa piada, nunca tinha pensado nisso, né, Fernando. RH e não acerte H, foi muito bom. E aí, o que eu queria que vocês, né, explorassem um pouco é assim, vocês dois que tiveram essa experiência prévia, né, em determinadas empresas, que pelo que vocês comentaram, não necessariamente estão nesse rol top, né, mas de repente nesse rol mais, entre aspas, normal, né, desse RH mais tradicional, como que era lá, né, assim, essa experiência de trabalho de vocês, pensando nessa questão de soft skills, né, que é a nossa chave aqui, e como que vocês estão vendo essa passagem? Quer dizer, quais são os pontos que vocês destacariam que são realmente diferentes? Olha, lá era assim, e aqui na academia, dentro desse programa, né, da Embrapi, eu estou vendo assim. Por quê? Porque vocês também passaram pela academia antes, né, da Embrapi, então a gente tem essa academia também mais tradicional. Então, eu queria que vocês comentassem com a gente, assim, quais são os pontos-chave que vocês percebem nessa experiência e que está agregando para vocês, pensando no desenvolvimento da soft. Bom, posso começar, então, respondendo. Bom, como minha formação é em química, eu sempre trabalhei em laboratório. Então, você sempre tem o supervisor e vai subindo as escalas. Eu acho que a principal diferença é que a gente entra com aquela ideia, com aquela vontade de trabalhar, pô, acabei de me formar, você entra com aquela ideia de eu vou fazer uma diferença para a empresa. Quando você chega, você vê que, na verdade, você só vai fazer a mesma receita de bolo para o resto da sua vida, que para você ganhar uma promoção é algo extremamente difícil. Se você não puxar o saco do seu chefe, muito provavelmente você não consegue. Então, conforme foi passando o tempo lá dentro, eu fui me tornando cada vez mais, eu até achei super legal o que o Fernando falou do 9 to 5, era eu dentro do trabalho. Tipo, tinha coisa que eu falava, beleza, eu não vou me preocupar porque não vale a pena eu me preocupar. Tipo, se a empresa explodir, ok. Eu não estou lá dentro, para mim, está bom. E quando a gente faz essa transição para o acadêmico, que principalmente com a minha orientadora, ela gosta muito. A Erika é uma pessoa que gosta muito de dar essa liberdade para a gente, para a gente ir atrás, pesquisar e trazer as ideias para ela. Você fica um pouco, até em choque, assim, você fala, cara, eu nunca tive tanta liberdade para trabalhar na vida. O que eu faço agora? Fica até meio perdido, assim, você perde um pouco o seu norte. Porque na empresa é cheio de regra. Fala, ó, o seu compliance, você pode ir até aqui. Não passa dessa regra. Então, tá bom, então meu trabalho é até aqui. Deu cinco horas, vou lá, bato o dedinho, vou embora. Pô, quando a pessoa fala, então, agora se eu não tenho limite, me traz o que você acha, me traz essa ideia, vamos conversar, vamos sentar. Você fala, meu Deus, o que eu faço agora? Aí você fica um pouco perdido, até você ter esse costume de... Ah, agora você tem que ir atrás, tem que trazer. Eu acho que a principal diferença é essa, a liberdade que a Embrapi te dá de você desenvolver as coisas. Porque antes você está engessado ali. Eu não posso dizer por todas as áreas, né? Mas a minha é bem engessadinha, assim, é bem... Às vezes o método nem é a gente que faz, veio de algum lugar. Então, ó, você segue isso aqui, o resto da sua vida você faz isso, tá? Vira mecânico. E quando a gente começa a pensar, muda, muda muito. Dá até um certo medo, porque eu falo, e se eu errar? Porque na empresa, se você erra, você é cobrado de um jeito até ruim, né? Você é divertido. E aquelas coisas que gera dentro da empresa. Aí quando você tem um trabalho, você fala, meu, e se eu errar nesse caso? O que que acontece? O novo dá um certo medo na gente. Acho que pra mim, assim, esse foi a diferença mesmo. A brutal diferença que eu senti foi essa. E agora eu realmente prefiro trabalhar no estilo da Embrapi. Bem, no meu caso, também, eu acho que pontuaria a liberdade, porque trabalhando na contabilidade, então eu tinha, a minha função era fazer, auxiliar e acontecer desenvolvimentos do departamento pessoal. Diminuir reclamações, atender clientes bem, funcionários, gestores. E meu gestor direto controlava muito isso, ah, você também só pode ir até aqui. Aí, a partir do momento que eu fui alocada pra trabalhar no cliente direto, porque eles estavam com problemas de achar uma pessoa para o departamento lá, foi que eu me desenvolvi mais. Aí eu tive mais desafios, que antes o gestor, meu gestor direto, estava sempre podando e falando, ah, não, isso aqui eu faço, deixa que isso aqui é pra você fazer. E lá, como ele não estava diretamente, então eu tinha que ir e virar, né? Desenvolver aquilo que eu já sabia como auxiliar de departamento pessoal, e um pouquinho além. Mas mesmo estando distante fisicamente, ele tinha esse controle, ponderava um pouco as situações lá. Mas, claro, não a todo momento. E naquele momento que ele não estava, foi quando eu me desenvolvi mais profissionalmente. Aí, saí da empresa, estou fazendo a faculdade, né? O curso. E na Embrapi é isso, você tem a liberdade, o respeito por ouvir ideias, né? E eu acho que é mais a sensibilidade. Por ele ser tão tradicional, às vezes ele não tinha o trato, ou a sensibilidade de perceber necessidades, situações, que, pô, era um departamento pessoal, ok. Mas também era um departamento daquela empresa, daquela contabilidade, que fazia tudo funcionar também, né? E no caso do projeto que eu trabalho, eu acho interessante essa união, essa leveza, como é tratada a rotina. Claro, dentro do... Cobrando aquilo que tem que ser cobrado, mas é um outro contexto, um outro ambiente. E isso eu gosto bastante. Não sei quais são os desafios que vão vir daqui pra frente, né? Porque a vida é um eterno desafio. A gente vai procurando, algalgando novas oportunidades profissionais, mas é muito válido estar desenvolvendo agora, né? Que nós fazemos lá. Desculpa, eu tô meio resfriada. Não, fica tranquilo e obrigada, né? Por todo o seu esforço aí, que a gente sabe que não é fácil. E aí, uma outra questão que eu queria levantar aqui com vocês também, a gente tá falando, né, bastante dessa questão de soft skills, né? O Fernando trouxe muito isso, né? De como essas mudanças estão acontecendo paulatinamente, o que a gente espera, né? Lógico, a gente sempre espera, né, que os nossos pesquisadores, os nossos alunos, que cada vez mais, né, vão se embrenhando aí nessa área de pesquisa, eles possam estar se sentindo mais preparados e tendo essa visão mais inovadora, né? De forma que se amplie, né? Que a gente consiga ver e usar, né, todo esse arsenal que a gente tem produzido dentro da academia para que se torne uma inovação efetiva nas empresas, né? Porque essa conjunção, né, academia e empresa é que a gente tá buscando fortalecer para que a gente possa tornar palpável, né? Possamos ver produtos, serviços, situações que apareçam ali e que a gente veja, poxa, né, isso saiu da academia, olha, a academia participou nesse aprimoramento, né, de tantas coisas que estão colocadas por aí. E aí a minha questão para vocês é como que vocês estão sentindo durante, né, esse período que vocês estão? O que que vocês podem colocar assim? Poxa, eu senti que o meu ponto forte agora se ampliou, né? Eu tinha, eu achava que era um pouco menos, mas agora eu tô sentindo que outras coisas eu consegui seguir, né? Usando aquela questão que o Fernando colocou, né, de você começar do zero, né, essa soft skills, ou você tá no contínuo aprimoramento, o que que vocês viram nesse período, né? Vocês acham que estão mais pressa começar do zero ou que vocês estão mais desenvolvendo e como que vocês veem esse processo? Quer começar, Erika? Se quiser, pode ficar à vontade. Ah, o que eu tô percebendo é que o meu pensamento crítico aumentou bastante. Um contexto, assim, que eu lembrei foi de um processo seletivo que eu passei. fui para a parte de dinâmica de grupo e, enfim, eles devolveriam, teriam uma devolutiva, né, posterior ao resultado, eu passaria ou não. Fiquei feliz, porque a promessa era que fosse o mais breve possível, não ocorreu isso, ok, tudo bem, entendemos. E quando veio a devolutiva, a explicação era que de todos os candidatos, não houve um match. Aí eu parei, pensei, falei, não, eu vou mandar um e-mail para essa empresa, porque não é assim que se retorna. Ok, não ser eu a escolhida, mas responder que não houve um match é um aplicativo de relacionamento? Coloque, pontue alguma coisa. porque eu sou analisada nisso, eu não posso desenvolver um PCT e dentro do que eu tiver de resultado, ah, dos resultados esperados, não ocorreu o match do resultado que eu tinha que expor aos professores. Eu mandei. Se fosse antigamente, deixaria, não, essa explicação, ok, para mim. De outro processo seletivo, eles foram bem cuidadosos e falaram, olha, dentro de N quadros, uma pontuação X, você não conseguiu, de todos os candidatos, por essa pontuação X do programa Y, nós estamos, agradecemos a sua participação, então eu achei uma coisa mais palpável, mais explicável, assim, para uma devolutiva, né? Então, para mim, o pensamento crítico, que até é um ponto que foi levantado pela tutoria, foi o que, assim, eu percebi que eu desenvolvi bastante, não aceitaria tudo tão passivamente e colocaria a minha opinião, né? Mesmo que a pessoa não goste ou, enfim, não considere, não responderam, né, esse e-mail que eu falei sobre o match, que para mim era, não tinha sentido, né? E era uma empresa interessante, que era uma indústria 4.0, e defesa devolutiva. Então, para mim, acho que eu pontuaria aí, esse destaque, assim, né? O pensamento crítico. Bom, acho que no meu caso são dois pontos. O primeiro era um que eu realmente comecei do zero, que eu posso colocar, que seria a liderança. Eu não liderava nem eu mesmo, assim, eu nunca tinha liderado nada, eu sempre fui ou estagiário ou o analista mais baixo do laboratório. Então, se a tiazinha da empresa falasse que estava fazendo errado, eu ia falar, meu, desculpa, perdão. E ela talvez nem sabia do que estava falando, mas eu ia aceitar, porque eu era sempre o mais baixo possível. Aí, no projeto da Embrapi, foi sugerido que eu liderasse dois meninos na iniciação científica. No começo foi bem estranho, porque eu não fazia ideia do que eu estava fazendo. Então, foi bem estranho mesmo. Porém, eu vejo que hoje, já depois de 11 meses fazendo isso e tal, a comunicação é diferente, a gente consegue, eu já consigo, talvez hoje em dia eu não seja um líder, mas dei alguns passos, eu caminhei em direção em alguma coisa. E isso é legal de poder fazer o feedback, assim, falar, pô, era um negócio que eu não fazia nunca e hoje eu tenho uma leve ideia de como eu faço. Agora eu preciso só aprimorar essa skill e melhorar essa soft skill. e outro ponto, assim, que pega bastante, eu acho que é o pensamento crítico é um deles também, porque eu também tinha quase zero, se desse certo, deu, se não desse, pô, não deu. Hoje a gente precisa ir atrás, porque a gente precisa entregar o resultado de verdade e tal, e a gente depende desse resultado, porque na empresa se desse errado ou não, era só refazer e se desse errado, beleza, tá errado. Agora não, agora eu preciso de um resultado, eu preciso entender o resultado. Esse que eu acho que é o ponto interessante, de sentar, observar criticamente ali e falar, tá, por que que deu errado? E o diálogo, de chamar todo mundo e falar, gente, tá dando errado, o que que a gente pode fazer, como a gente melhora isso daqui. Aí, de novo, a liderança que eu não tinha nessa hora me ajuda a gente falar, gente, eu preciso da ajuda de vocês, apresenta o problema, nós discutimos criticamente o resultado. E, por incrível que pareça, eu faço isso com dois meninos considerando, entre aspas, novos, eles têm 19 e 20 anos, então, não são pessoas assim, que você fala, pô, são caras maduros, que já atuam, não, pô, são, tipo, adolescensais, da adolescência, acho que a adolescência agora é até 24, talvez, não sei, então, é bem legal ver isso, a gente amadurece bastante, eu, olha, eu tô realmente gostando, porque eu tenho amadurecido como, talvez, pesquisador mais pra frente, e como pessoa, profissional, e isso é muito bom, porque a gente amadurecer como profissional pra indústria é muito bom, porque a gente vai saber lidar com as situações, se um dia tiver crítica, com a crítica, isso, foram duas coisas que eu, realmente notei durante esse processo dentro do programa. Legal, e uma coisa que eu achei interessante, né, que vocês falaram, acho que a Erika, né, falando dessa questão dos processos seletivos, né, que foi aquilo que o Fernando tá falando, né, do People Analytics, né, que traz essa nova perspectiva de você, de repente, analisar perfil e tal, que é uma tendência que a gente, né, cada vez mais percebe, principalmente no serviço público, né, uma situação que a gente tá vendo que cada vez tá fomentando, né, em mais lugares, essa busca por, por sempre alternativas, né, acho que de alguma forma, o interessante, assim, que a gente tem, né, e percebe que tá sendo proposto pela Embrapi, é da gente ter essa possibilidade de criar, eu falo assim, né, como se fosse um ambiente de segurança, entre aspas, tá, um ambiente de segurança segurança para o desenvolvimento desses profissionais, né, e o quanto que a gente pode, ali, aplicar situações diversas, simulações, muitas vezes, né, de situações, que estimulem com que as pessoas possam ter experiências diversas, e a partir dessa reflexão, fazerem decisões, enfim, né, pensarem um pouco sobre como isso vai acontecer. E aí, pra gente ir encerrando, né, que daqui a pouco a gente tá aí terminando a nossa mesa, eu queria que vocês comentassem, Érica e Alain, como que vocês, é, tão vendo a questão da tutoria, esse acompanhamento, né, esse, esse, esse passo a passo que a gente faz conjunto, né, como que é esse papel da tutoria pra vocês, e se fosse falar pra vocês, olha, qual que é o seu plano de ação, né, digamos assim, onde vocês estão planejando, já com essa reta, né, final aí do programa, como que vocês estão se vendo, e o que que vocês pretendem? Aí, eu queria que vocês fizessem esse encerramento aí pra nós. Bem, a tutoria, eu acho que é um dos pontos ímpares, né, eu acho super importante, porque também não fica só na questão dos soft skills, você troca ideias com o tutor, ele te expõe a situações novas, tenta mesmo te colocar em questões do dia a dia que vá desenvolver seu pensamento crítico, sua liderança, ou até mesmo um bate-papo normal, assim, sabe, trocando ideia com você, você, doutorando, né, e o que eu quero daqui pra frente é estar crescendo mais e tendo bom desempenho naquilo que eu me propus no projeto, né, é desenvolver todas essas soft skills e ser um bom profissional no mercado de trabalho, além de fazer o diferencial na sociedade, né, que é o que a gente sempre procura como profissional da engenharia ou da ciência, enfim. É isso. Agora você, Alonso. Eu acho que o ponto é basicamente o mesmo, porque a gente tem que escrever nosso relatório, tal, se fosse algo, assim, impessoal, igual, ah, o seu relatório deu match ou não com o que a gente esperava, não faria sentido nenhum, sabe, seria um programa basicamente inútil, mas como a gente tem esse lado pessoal, o tutor vem, conversa com a gente, entende o nosso lado, a gente tem essa troca de ideias, cara, isso é maravilhoso, assim, porque o tutor fala pra gente, o feedback que ele dá pra gente, ele fala, olha, eu li o seu relatório, você fez isso, me conta sobre isso, o que você acha disso, e se a gente fizesse assim, olha, pra essa coisa, assim, a gente tentasse dessa maneira, na próxima vez que você tiver essa dificuldade, você, em vez de tentar fazer A, você faz B, bom, isso, assim, é o que faz realmente toda a diferença, porque a gente escuta, a gente discute, a gente tem o nosso espaço de falar, o que a gente está sentindo também, fala, pô, eu estou com dificuldade, eu não entendi bem, eu não sei bem o que eu estou fazendo, ela fala, não, ó, vamos, ela realmente caminha, o tutor caminha junto com a gente, e isso eu acho que faz toda a diferença, e depois do processo da Embrapi, depois de tudo, eu gostaria de ingressar no meu doutorado, fazer um doutorado, terminar o meu estrado, fazer o doutorado, e quando eu for para a indústria, é, se eu chegar a um cargo de gerenciar alguma coisa, ou ter subordinados na mim, certeza, que é aplicar algo parecido, com o que a gente teve aqui, lá na empresa, porque nenhum chefe que eu tive, até hoje, fez algo parecido, era sempre aquela estrutura antiga, de eu mando, você obedece, e acaba aí, e eu vi que isso dá muito resultado, e eu gostaria que se um dia eu tiver, ou até colegas, a gente desenvolver esse tipo de coisa, dentro do local de trabalho, eu acho que vai melhorar muito, o ambiente de trabalho, que nós estivamos inseridos. Sim, ele conversar, o tutor conversar, e te ajudar nas suas frustrações, porque também tudo não é maravilha, mas a gente não está no conto de fadas da Disney, tem bastante frustração vindo, e como experiência, que eles possuem, eles vão, não, peraí, é assim mesmo, vai com calma, está chegando, ou, às vezes, só uma palavra amiga, assim, sabe, uma experiência, já passei por isso, tive um aluno assim, assado, é muito bom, eu acho que é uma, também, um dos pontos chaves, é o tutor, a mentoria. Com certeza. Legal, Alan e Erika, obrigada, e aí, para a gente, né, caminhar para esse, para esse encerramento, Fernando, eu queria fazer um último bate-bola com você aqui, tiveram várias, né, questões aqui para você no chat, depois, se você puder, né, interagir aqui com o pessoal, no chat lá do YouTube, por favor, né, que às vezes demanda, né, uma resposta mais, assim, elaborada, e, mas eu gostaria de pegar aqui um gap, de um comentário, né, um comentário-pergunta, da professora Ana Maria, que aliás, né, colega nosso, um abraço aí, Ana, ela falou assim, ah, entre tech e touch, como definiríamos esse balanço, né, subjetivo ou pode ser sistematizado? E aí, em cima dessa pergunta, Fernando, eu queria que você, né, fizesse assim, vamos dizer assim, uma fala rápida, um bate-bola, como que você, com essas experiências, né, que você ouviu do Alan e da Erika, e pensando, né, nisso tudo que você falou, mas principalmente nesse balizamento, né, entre tech e touch, quais seriam, assim, os conselhos que você daria para a gente pensar sobre isso? Diga aí. Ok. Bom, o balanço ideal, né, vai depender que tipo de negócio a gente está inserido. Contexto ideal, de forma mais genérica, seria a gente conseguir navegar nos dois extremos. Depois da pandemia, se a gente fizer um levantamento sobre quais são as próximas competências que sejam mais soft, uma delas vai aparecer como sendo cultura digital. Cultura digital, cultura, a palavra cultura, é soft e digital, né, é tech, né, então, o que mostra que tudo vai permear, tudo vai ser permeado por tecnologia. A medicina, a escola, a igreja, o trabalho, o lazer. Então, pessoas que tiverem uma profunda resistência às questões de desenvolvimento de cultura digital estão indo no sentido oposto. e dentro da cultura digital vem o que a gente chama de learning on to go, que é a vida não vai acontecer para o resto da vida nesses monitores desse tamanho, a vida vai acontecer tudo no telefone celular, né, então, tudo vai ter que conversar com o telefone celular. Segundo a competência, e aqui eu estou no campo da consolidação daquilo que eu vejo, e aqui não estou ranqueando também, Ana Maria, seria adaptabilidade, adaptabilidade significa conseguir se ajustar em diferentes situações, porque as empresas estão se transformando do dia para a noite. Na área de saúde, a gente teve uma porção de compras nos últimos dois anos, consolidações, fusões, né, então, se adaptar vai ser bem importante. Todos os seres humanos razoavelmente se adaptam, mas às vezes alguns demoram a vida toda para se adaptar, se adaptar mais rápido. Uma outra competência e aqui eu colocaria ela do lado do hard, que em inglês seria data literacy, seria alfabetizado em dados, vamos dizer assim. Como o mundo vai produzir muitos dados, a gente vai ter que ser capaz de conseguir extrair o que é importante de dados. Já tem uma consultoria inglesa que fala uma coisa extremamente interessante, que dados é o novo petróleo do mundo. Petróleo só tem valor se estiver refinado. bruto ele não tem valor nenhum, muito baixo. E dados também. Então, para dados ter valor vai ter que estar refinado. E aí eu colocaria uma competência final, eu falei cultura digital, eu falei adaptabilidade, durante o bate-papo eu falei resiliência, e aí vem a velha e boa, conhecida, inteligência emocional. Todos os dias a gente está colocando gente para fora das empresas por essa incapacidade de lidar com o não. Funcionários brilhantes não passam no processo de promoção, saem da condição de high potential para a condição de concern da noite para o dia, que não conseguem lidar com a negativa, não conseguem lidar com a perda, não conseguem lidar com a frustração de não ter sido promovido, de não ter sido escolhido. Inteligência emocional acho que é uma habilidade para a vida. Então, eu diria que é mais ou menos por aí, professora Nayara e professora Ana Maria. Legal, Fernando. Muito obrigada. Eu acho que isso só reforça esse lado que a Erika falou, que a vida não é um conto de fadas, bem que a gente gostaria de que fosse, né? Mas não é. E é legal que a gente também possa ver isso, que na hora da frustração, que a gente tenha também essa condição de trabalhar esses pontos e ver o que a gente tira, o que eu posso tirar dali, o que pode me fortalecer para que a gente siga adiante. Então, mais uma vez, muito obrigada, Fernando, pela sua parceria, pela sua disponibilidade, pela sua fala muito enriquecedora e que eu acho que trouxe elementos que balizaram essa nossa discussão. Erika e Alan, muito obrigada por vocês também colocarem aqui como que vocês estão se sentindo e, enfim, vivenciando essa experiência na Embrapi com tanta sinceridade e que a gente também consegue tirar dali informações e pensar possibilidades da gente balizar as nossas ações daqui para frente. Então, agradeço. Eu que agradeço. Obrigada. Agradeço também a organização, Cristina, Eduardo e todos, em nome de vocês dois, mas aí estender isso para toda a equipe da organização que foi bem bacana. E aí, Cristina, passo a bola aqui para você para você fazer o encerramento. Bom, já fechamos basicamente, né, gente, essa sessão. Eu, assim, aprendi bastante, aprendi termos novos, né, fomo, jomo, coisas que eu estava realmente bem desatualizada no mundo corporativo. O mundo corporativo tem todo, né, esses jargões aí que o Fernando trouxe para a gente que sempre é muito enriquecedor porque é onde a gente vai, no final, né, empregar, né, nossas habilidades, sejam hards ou sejam softs. Então, é muito importante saber falar a mesma língua. eu agradeço muito, né, aos, né, aos colegas que participaram, a professora Nayara, ao Fernando, né, muito enriquecedor e espero uma oportunidade em estarmos juntos novamente para fazer uma coisa, né, mais aplicada aí, Fernando, no momento presencial. Muito obrigada.